Aí, MC Morena, pega o deboche É o Nis, ninguém joga e pior, o diferencial Isso é o que as boquinhas caem Eu vi a lei, do nada, cê não entendeu nada Na arena, calma que eu não sei de disfarçar Se tu ficar pedindo eu vou aí te colocar Da nada, calma que meu corpo agora é seu Ainda ganho meu coração com a sentada que tu deu Calma que eu cansei de disfarçar Se tu ficar pedindo eu vou aí te colocar Agora eu quero ser teu homem Vamos ali no cartório, passa você pro meu nome Vamos ali no cartório, passa você pro meu nome Não adianta disfarçar, eu sei que o tu se enlouqueceu Não adianta disfarçar, eu sei que o tu se enlouqueceu Pai sentada gostosa, eu vou lá na gostosa Pai que tá da gostosa, que amor e adeus Vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Não adianta disfarçar, eu sei que o tu se enlouqueceu Não adianta disfarçar, eu sei que o tu se enlouqueceu Pai sentada gostosa, que eu vou lá na gostosa Pai que tá da gostosa, que amor e adeus Tem a morena, tem a morena, tem a morena, tem a morena Cheira que não Tem que pegar mais uma do John Jones Não tem jeito Morena Calma que eu cansei de disfarçar Se tu ficar pedindo eu vou aí te colocar Calma que meu corpo agora é seu Ainda ganhou meu coração com a sentada que tu deu Calma que eu cansei de disfarçar Calma que eu cansei de disfarçar Se tu ficar pedindo eu vou aí te colocar Agora eu quero ser teu homem Vamos ali no cartório, passa você pro meu nome Vamos ali no cartório, passa você pro meu nome Não adianta disfarçar, eu sei que o tu se enlouqueceu Pai sentada gostosa, que eu vou lá na gostosa Pai que tá da gostosa, que a morena deu Vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Vem colocando, colocando tudo em mim Vem colocando, colocando Colocando tudo em mim Não adianta disfarçar, eu sei que o tu se enlouqueceu Não é que anda a disfarça, eu sei que tu se enlouqueceu A gente anda a voz doza, eu vou lá na voz doza Vai que tá da voz doza, que a mulher nasceu Eu prefiro gravar mais uma do John Jones Não tem jeito